O que você está dando para aquele aluno ali? A base se sustenta à medida que você assente na cintura, e não que você desça as costas, porque a parte de cima do corpo é mais pesada. Então se eu desço a base, eu ganho peso embaixo, então não caio. Se eu desço a cabeça, eu fico leve em cima e leve embaixo, então é fácil eu derrubar. Entendeu? Compreendi, compreendi. Por isso que o lutador de sumô vai ver. Ah, entendi. Agora compreendi. Isso mesmo, importantíssima essa explicação. Essa explicação foi muito importante. Que sessão de golpes é essa? É golpes que a gente chama? É golpes. São os primeiros três golpes feitos de uma vez só. O cara vai atacar três vezes e vai levar as três técnicas. Ah, é agora? É, vai pegar outra. Qual que é o nome desse primeiro ataque? Esse é o que? Esse é o rio tetórico. É. A técnica é o sumiotórico. O sumiotórico. É. Agora ele vai fazer um tiro pro jimmy e vai levar um pouquinho ao rosto. Vamos ver. Aí começa a dança. Ah, agora entendi. A gente faz o quinto seis. Ah. Vai treinando com o quinto quatro. E a luta final com todo mundo. Entendeu? A moça também tá... É o mesmo processo? É o mesmo processo. Ela tem que sentir segurança. Se ela se sentir cansada, ela senta. Senta. Ninguém vai rir dela. Então. Se ela não se sentir cansada, ela continua. Continua. É. Esse é o princípio. Existe um biotipo especial pra praticar essa luta ou não? Não. O que é necessário é o cara conhecer os limites dele, né? Ah, os limites. Senão ele pode também ficar cansado. Não pode passar mal. É. Sabe que ele é fraco em algumas coisas. Ele vai devagar, né? Até não conseguir, tá? Ô Marcio, as pessoas que, é claro, vão assistir o vídeo do Loureiro Júnior no YouTube, eu queria entrar em contato com você pra conhecer um pouco mais a respeito dessa técnica. Qual que é o seu telefone e o e-mail, né? O telefone é 3023 3560. É código 16, né? E o outro, 16 também, 91031987. E o e-mail? Meiji, arroba convex.com.br Beleza, vamos olhar mais um pouquinho aqui. É incrível mesmo, realmente. Aqui na Academia Dojo, Ribeirão Preto, Centro de Lutas. Marcos, uma mensagem final, nós temos que nos retirar pra ir pra rádio agora, a respeito de artes marciais. Para as pessoas que não conhecem ou que conhecem e talvez não a utilizem de forma adequada. As artes marciais, elas servem pra disciplinar o corpo, pra que a mente obedeça. Só. Não é pra bater ninguém, nem pra brigar com ninguém. Hoje em dia, as coisas que existem são muito perigosas, todo mundo anda armado. Existem leis que, apesar de algumas delas falharem, ainda funcionam. Bater em alguém quando você conhece artes marciais é um crime muito sério. Penado por sentenças relativamente duras. Essa é a academia aqui que... Essa é a Federação Internacional de Aikido, né? A minha academia é o Dojo Meiji, que é da minha empresa que também tem o Dojo. Eu tenho empresa, é. Então, nesse caso, as artes marciais servem pra isso. Pra você melhorar o seu desempenho consigo mesmo, né? E, principalmente, pra enfrentar os seus dragões, os seus temores maiores. Que todos nós temos. Eu todos temos. No momento que você vai na academia e recebe as graduações, você se sente entusiasmado a continuar lutando pela vida e a grande luta. Não é certo. É só que todos nós ficamos amigos. Obrigado, Marcos. Obrigado. Lorena Júnior, encerrando aqui, da Dojo Ribeirão Preto, Centro de Lutas. Professor Marcos Rodrigues ensinando aos seus discípulos e alunos as técnicas do Kendo. Isso é muito importante. Aikido. É, Aikido. Eu falo de Kendo, mas é Aikido. Sempre fica com as duas na cabeça, né? Que é uma derivação, né? Do... 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 É. Hã? Ah, nós vamos assistir uma aula ainda com as espadas ainda. Então, vamos ver então. Só de madeira. Hã? De madeira. De madeira, bem entendido. Tchau. 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 Tchau.